Eu sou o Dolo, da Esfera Neném. E esse aqui? Sou o Nando, molheiro da Paraferralha, infelizmente. E a dica que a gente dá para quem quer fazer vídeo, quem quer animar para o vídeo, é tentar ser original. É tentar criar alguma coisa que consiga atrair a atenção do pessoal. E não necessariamente seja inédito, mas que seja apontado de uma forma original. Também não precisa ser uma produção muito grande. As pessoas não aceitam muito bem, às vezes, uma produção com custo. Pode ser uma parada mais amadora e que atinja o público muito comum a todos. Tipo, se você pega a metrô todo dia, uma coisa que você sempre percebe, aquilo lá sempre acontece comigo. E isso é uma parada que viraliza o público. Só que é difícil pensar nisso. Tem que ter um bom lado. É isso aí. Passa aí embaixo.